Muito boa tarde. Após três anos de mandato, o Executivo da Câmara Municipal de Lisboa apresenta de forma urgente a esta Assembleia uma proposta de empréstimo de quase 84 milhões de euros para fazer obras em diversas escolas da cidade. Intervenções que deviam ser despesa corrente, parcialmente previstas no Orçamento de 2024. Este será o terceiro empréstimo que a Câmara pede em dois anos, o segundo em três meses. É inquestionável a importância de realizar obras em muitas escolas de Lisboa, nas quais existem problemas que não têm resposta há décadas, pondo em causa a segurança de toda a comunidade escolar e as aprendizagens das nossas crianças. Este é, portanto, um assunto que tomamos com bastante seriedade. E por esta razão, esta proposta deixa-nos profundamente desconfortáveis. Não porque estejam em causa diferenças ideológicas, todos concordamos que é preciso fazer as obras identificadas, mas porque está em causa a boa gestão do erário público e a boa governação da cidade de Lisboa. Na altura certa, o Livre questionou o Executivo sobre a razoabilidade das opções e a qualidade da gestão municipal pelo acréscimo de gastos avultados, como os da Jornada Mundial da Juventude Católica, que originaram em 2023 um resultado negativo total no valor de quase 19 milhões de euros. Assim como o impacto orçamental e a justiça social da devolução do IRS, que também em 2023 custou mais de 30 milhões. São opções de que discordamos pelo severo impacto nas contas da Câmara, ao mesmo tempo que agudizam as desigualdades sociais e não melhoram a vida da maioria dos lisboetas. A sua soma corresponde a mais de metade do valor do empréstimo em causa. Votámos contra este empréstimo em reunião de Câmara. Um sinal de discordância com esta forma de gerir as contas municipais, um sinal de apreensão pelo condicionamento que este Executivo deixa para a governação da cidade nas próximas décadas, um sinal de esgotamento por termos um Executivo, a nosso ver, com as prioridades políticas erradas. A nossa disponibilidade também se esgota aqui. O livro está do lado da escola pública, das crianças e da comunidade escolar e dará prova disso nesta Assembleia. Mas esta proposta muito nos lembra o Estado a que chegaram as contas da Câmara Municipal de Lisboa em 2007 sob gestão do PSD e, já agora, o endividamento municipal tão condenado pelo PSD e pelo CDS quando fizeram por ir além da troika no ataque ao bem-estar e qualidade de vida da maioria. Muito obrigada.